Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 palavra, tá ligado? Porque cara, eu... Não que eu seja o dono da verdade, mas cara, eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. No atual momento, século XXI, com tudo que tem, tecnologia e já é provado, os caras já provaram através da sombra que a Terra é donda, mas mesmo assim os caras discutem isso hoje. Mas é aquilo, né? Por isso que a gente chega na conclusão de por que a gente não consegue achar a vida fora da Terra, né? Os caras, os alienígenas, eles são tão inteligentes que eles já sabem pá, se chegar na Terra vai dar merda, sabe? Então eles já sabem pá, não, vamos invadir porque os caras são burros. Aí a gente então... Tem essa teoria. Eu gosto muito dessa questão de alienígena. Tem a questão da... Não sei daí. Tu estuda muito mais que eu essa questão. Eu sou curioso sobre a vida alienígena, como é que pode ser? Que a chance de ser semelhante a nossa inteligência ou qualquer coisa é quase zero. Sim. Que pra nós, pra formar o ser humano, foi muitos eventos perfeitos, né? É, na verdade a gente nada mais é do que um resultado de um acidente cósmico quase que, assim, na cagada, sabe? Uma sequência de eventos, né? É, porque o nosso planeta, ele tava em formação, tava quente. Do nada, começou a surgir os primeiros elementos químicos que são primordiais, né? Que é o que a gente conhece como chomps, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, potássio. Eles começaram a se formar num ambiente específico que com uma temperatura a mais ou a menos, ele basicamente não iria se formar e aí começou a desencadear toda a questão ali da formação unicelular, pluricelular, começou a ter a divisão celular e estamos aqui até, de uma ameba, viramos aqui hoje através da evolução, né? É muito louco isso. Não, cara, é tu não... Ele vai te explicar mais que eu, cara, mas é muito louco esse negócio, tu pensar até o dinossauro, tudo, tudo. O dinossauro tiver que morrer, se o dinossauro tivesse morrido, não tinha dado... É uma coisa, é uma sequência muito louca. Até aquele negócio, tu... Como é que é o nome da... O outro que ficava na mesma órbita, semelhante a Terra, sabe? Como é que era o nome? O outro planetinho, quando teve o Big Bang lá, como é que é? Teve um outro planeta que era o mesmo... É, teve a Theia. Que depois ele se chocou com a Terra e daí parte dela foi pra fora que formou a nossa Lua, né? Exatamente. Meu, isso é muito louco. Não, cara, aquela explosão mental, né? É, tudo aí de como? O Big Bang é... Eu fico assim, é que nem aquela questão do... Antes do Big Bang. Sempre tem essa questão. E se não existia tempo, como funciona? É um negócio que... Que tu fica com a mente assim, como funciona ele? Como é que pode isso? Eu digo, é muito louco, cara. Cada vez que tu ouve um negócio sobre o Big Bang e tudo mais, tu pensa em uma explosão e tudo mais, mas daí tu pensa que é uma explosão de um... Nada, porque não tinha nada, e do nada veio tudo. Basicamente isso. É, o Big Bang, ele se resume a uma partícula do tamanho de uma ervilha, né? O Stephen Hawking, que é aquele já falecido, né? Da cadeira de rodas. Ele escreve até no livro dele, do universo, numa casca de nós, né? Aquele tamanho de uma ervilha, onde tem quatro forças primordiais. Energia eletronuclear forte, fraca, eletromagnetismo e gravidade. Resumindo, essa bolinha pequena se colapsou por conta dessas energias e começou a se expandir. É uma velocidade bem pequena, 1 milhão e 600 milhões de quilômetros por hora. E que esse bagulho expande até hoje e a radiação cósmica de fundo a gente consegue ver quando tem uma TV lá, tu aperta pra trocar do teu canal e começa aquele chuvisco, sabe? Aquilo é resultado da radiação do Big Bang, dessa explosão, dessa expansão. Aquilo é resultado da radiação cósmica de fundo que a tua antena consegue captar e dá aquele chuvisquinho maravilhoso que tu vê na televisão. E aí, é... Bem louco, né? Como diz o... Bem louco, né? Bem louco! Bem louco, né? E aí, ó, já rendeu, já rendeu um corte. É, 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 é. E aí, com o passar do tempo, né? 400 mil anos depois, todas essas energias, elas começaram a criar o que a gente conhece como matéria e com a ação da gravidade começou a se juntar ali, primeiramente, o hidrogênio e o hélio. O hidrogênio é o elemento químico mais predominante do universo porque ela está no interior das estrelas, né? As estrelas, elas têm a sua fusão nuclear, elas conseguem ter energia e calor sem precisar de oxigênio porque acontece uma fusão. Ficam se chocando os átomos, né? Tem hidrogênio e hélio. Esses elementos, eles criam as nossas estrelas que têm uma gravidade muito intensa que formam outros elementos rochosos e gasosos que, no caso, são os planetas que ficam girando em torno da sua estrela hospedeira. E aí, ao longo dos milhares de anos e milhões de anos, a gente tem toda essa evolução estelar, formação do sistema solar que a gente conhece, que a gente tem aí aproximadamente 4,5 bilhões de anos, né? Que foi quando o sistema solar se formou depois do Big Bang até a gente chegar em 2021 aqui e estarmos aqui no podcast falando sobre vida, universo e tudo mais. E pessoas discutindo se a Terra é plana. Exatamente, é. Se a Terra é plana, se a astrologia existe e se um meteoro vai cair aí na Terra e vai dizimar com todo mundo todo mês como a gente vê na internet. Então agora tu mete aquela... E sobre síguido. É interessante porque, tipo, para os astrônomos, né? Ah, então Mercúrio está próximo do Sol, né? A gente tem aí a máxima elongação de Mercúrio, né? Que é quando ele está com a sua órbita mais próxima do Sol. E para os astrólogos, né? Ah, então vou foder hoje com a Judítica de Gêmeos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Onde ela está meio louca. É que tem uma grande diferença, né? Da astronomia e da astrologia. A astronomia nada mais é do que uma área com metodologia científica, né? Que a gente tenta entender, compreender e explicar diversos fenômenos do Universo. Desde a formação com o Big Bang que a gente acabou de comentar, formação de galáxias, planetas, questão de vida dentro e fora da Terra e diversas outras coisas, né? Vida estelar, né? Que é o ciclo das estrelas. Enfim, possível final do Universo do que pode acontecer daqui a alguns bilhões de anos. Já a astrologia são... Ela é uma das ciências mais antigas, né? Pode-se dizer assim, porque no passado a astrologia era considerada ciência onde os caras, eles olhavam pro céu e olham até hoje, né? Os astrólogos. E eles tentam compreender ou melhor, tentar entender que através da posição dos planetas e das estrelas esses movimentos, eles podem influenciar na vida das pessoas. Eu digo que o signo nada mais é uma forma de tu querer culpar os teus erros em estrelas. Porque tipo, ah, eu sou de gêmeos e eu sou duas caras. Foda-se! Se é pra falar a palavra... Não sei se pode falar a palavra, João. Pode. Foda-se! Porque, pô, se tu é duas caras é porque tu não tem noção, sabe? Então, a astrologia vem com esse viés. Pra astronomia, os únicos corpos celestes que influenciam a nossa vida é o Sol, porque ele é responsável pela manutenção da vida. Até assim, o Sol a gente não estaria aqui. A Lua, porque ela, por conta da gravidade, tem ali a interação das marés, né? Quando a Lua tá mais próxima a gente tem uma elevação de marés. E Júpiter. Porque Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, logo ele tem maior gravidade. Logo, muitos meteoros que poderiam se chocar no nosso planeta acabam sendo desviados pela gravidade de Júpiter. Se Júpiter fosse menor, provavelmente muitos asteroides poderiam se chocar com a gente. Então, toda noite, quando você aí que tá nos assistindo, né? Dormir, agradeça a Júpiter, né? Porque sem ele, muitos meteoros poderiam ter, além dos dinossauros, terem dizimado aí, talvez, a nossa vida. Antes de dormir, quando tu vai lá e vai dizer que sim, não sei, tu provavelmente não, mas o cara vai dizer obrigado, Deus! Então, ele diz que é Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Cara, mas é muita loucura sobre, além dessa questão do planeta. Eu vou te perguntar um negócio, o que tu acha sobre os buracos negros? Tu acha que tem relação com o buraco de mioca? É que, na verdade, o buraco negro é uma coisa, né? O buraco negro, ele nada mais é do que uma estrela, normalmente, vamos supor assim, questão de tamanho nosso Sol, a gente chama ele de uma massa solar, né? A partir de 20 massas solares, a partir de 20 vezes o tamanho do Sol, quando a estrela lá morre, ela acaba criando uma densidade, né? Uma força e uma energia tão grande que ela acaba se colapsando, começando a girar, e nem a luz consegue escapar. Isso a gente está falando de... A velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, é louco o negócio, né? E aí a gente tem o buraco negro, que é o que basicamente suga tudo, e o buraco negro seria o outro lado desse buraco onde ele basicamente jogaria fora essas coisas que ele está engolindo. Só que aquilo, a gente consegue ver a imagem de um buraco negro, que ele foi observado pela primeira vez em 2018, 2019, se não me engano, que na verdade não é nem um buraco negro, é o disco de acreção, que é a luz que ainda está conseguindo escapar do buraco negro, que inclusive está presente num filme chamado Interestelar. Fica a dica, é bem louco o negócio. É muito bom o Interestelar, assim, tu dá umas piradas bem legal e tu não precisa nem beber. E aí o buraco de pinhoca seria um modelo estatístico, um modelo teórico, que basicamente faria o caminho dentro do buraco negro e jogaria essas coisas para o outro lado do universo. Só que aquilo, a gente nunca entrou num buraco negro, o buraco negro mais perto da gente estar no centro da nossa Via Láctea, e a gente teria que vir já em torno de 100 milhões de anos-luz. Um anos-luz é tu pegar a velocidade da luz e fazer o percurso durante um ano. Um anos-luz, 9,5 trilhões de quilômetros. Multiplica 100 milhões vezes 9,5 e a velocidade é a distância para caramba, né? Com um Uber foguete ou um 99 foguete sem dinâmica, talvez tu pague um valor melhor. Cancelar, né? É, exatamente. E o TM2 vai. Vai? Ah, tem gente falando que o TM2 era uns 6 meses para te largar. É que é louco. Cara, mas é uma pira. Tem outras teorias sobre os buracos negros, né? Sim. Eu vi que tinha mais algumas. Deixa aquela ideia de buraco negro que se tem no filme, no Interestelar. De teoria, é mais ou menos aquilo mesmo? Não, na verdade, o Gargantua, né? Que é o nome que eles daram para o buraco negro, ele literalmente é o filme que segue de melhor maneira os padrões estatísticos que a física conhece atualmente. Porque o filme, ele foi elaborado com um físico que trabalha com buracos negros. Então, toda aquela ideia do buraco negro que se tu passar, tu vai ter toda aquela dilatação do espaço-tempo que ele passou pelo Gargantua e passou 60 anos aqui na Terra. Tudo isso tem o modelo que segue os padrões da relatividade geral, do Einstein, da mecânica que a gente conhece. Então, tudo isso realmente vai com os padrões. Quando eles estão naquele planeta que eles tomam uma onda detramando aí na espaçonave deles que eles saem correndo, se vocês verem a cada um segundo e meio dá um bip. Cada bip equivale a sete anos aqui na Terra. Porque eles estão em outro planeta, mais distante, tem a extorsão do espaço-tempo, o tempo ocorre de maneira diferente por conta da rotação do planeta em torno da sua estrela hospedeira. Então, tudo isso segue os padrões que a gente conhece atualmente, que os caras lá do passado estudaram. Hoje em dia, a gente tem modelos para conseguir trabalhar com a metodologia científica. E se a gente parar numa lógica de Jairo, que não entende nada, a gente vive no passado, né? Basicamente, quando a gente olha para o céu, a gente basicamente está olhando para o passado. Muitas estrelas, muitos pontos que a gente observa da noite, as estrelas já morreram. Porém, a luz demora para a gente conseguir enxergar o sol que está a 150 milhões de quilômetros. Se por acaso a gente tivesse de dia, ou você que está assistindo, está assistindo de dia, e ele apagasse, explodisse agora, a gente só ia ver oito minutos depois, por causa da distância e da velocidade da luz, né? É um bagulho que eu entendo, mas, cara, me deixa muito louco. Porque, por exemplo, a gente enxerga até, provavelmente, hoje eu devo enxergar mais, mas a última vez que eu vi, enxergava uns 13 bilhões de anos-luz, se eu não me engano, tá? Então, imagina, numa lógica, você está enxergando 13 bilhões de anos atrás. Atrás. E tem um negócio aquele aqui, não sei qual planeta, que se eu olhasse, que olhassem para a Terra, daria eu estar vendo os dinossauros. Os dinossauros, é. É muito, é uma pira muito fora. Por isso que os ET não vieram falar com nós, rapaz, porque eu sou um dinossauro. Vocês chegaram e não viam nós ainda. Cara, é uma pira muito louca, é que nem o negócio eu acho muito a pira em cima dos buracos negros, por causa que é um negócio que eu acho que é uma parte que está bem aberta ainda em discussão na questão da astronomia, né? Sobre a questão que o cara quando entra naquele, naquela coisa do gás ali que está ali na volta. É, no disco de agressão. Tu conseguiria te ver chegando. Vamos supor, tu te via porque o tempo era tão, vamos supor, a forma que o tempo ali corre, né? Tu conseguiria te ver. Tu estava lá e tu já estava te vendo chegar. como se fosse um delay, sabe? Cara, é muito louco. Tu estaria dois, tu seria... Dois, tu? Não, dois já não dá. Vamos lá, tá bom. Tá bom, tá bom. Um já é difícil, mas já é dois. Já tem o tamanho de dois, cara. Tá bom assim. Essa questão... Vai acontecer na sua. Eu vou detalhar. Não, vou detalhar. Não, vou detalhar. Eu tenho uma coisa que eu não... É algo que eu não consigo entender, tá? Não sei se é por viver num planeta sólido e ser sólido, entendeu? E eu estar vendo... Cara, eu não consigo entender. O planeta gasoso. Vamos lá, vamos para Júpiter que eu acho que é o maior... Onde aqui é o mais perto de nós e é o maior, né? Sim. Não tem nada sólido? A ideia de não ter nada sólido? Ou se tem ideia de que tem algo sólido ali? É, Júpiter, ele é o principal planeta e na minha opinião o mais bonitinho, né? Dos planetas. E ele é basicamente composto de gases. De gases. Né? Hidrogênio, hélio, metano, amônia e outros elementos químicos, né? Quando a gente vê o planetinho e vê aquelas diversas camadinhas, cada cor é um elemento químico diferente. Então, nesses planetas gasosos, ele basicamente, como ele conseguiu puxar com a gravidade esses elementos que são mais leves, né? O hidrogênio, eles são gases, basicamente, né? Ele fez com que ele tivesse esse maior tamanho. Ao longo dos anos, já foram lançados diversas missões para se fotografar e estudar esses planetas gasosos, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. E até hoje, a gente não tem nenhuma composição sólida no seu centro. Né? Não se conseguiu, através de diversos, infravermelho, raio-x, diversos comprimentos de onda, a gente conseguir ver alguma coisa. Claro que o planeta é muito grande, né? O nosso poder de exploração espacial ainda é muito primitivo para a gente conseguir ver se tem alguma coisa por conta de ser denso e ser relativamente grande. Então, até agora, é aquilo. Uma coisa que eu sempre falo, né? A ciência, o que eu estou falando agora para vocês amanhã pode mudar completamente. Quando a gente estuda lá no ensino fundamental, o ensino médio, os modelos atômicos, né? Que o primeiro é do Dalton, que é uma partícula indivisível e quebrável, depois vem o Thompson, enfim, a ciência, ela sempre está mudando, né? Então, com o conhecimento tecnológico que a gente tem atualmente, não se tem nenhum composto sólido, alguma superfície sólida nos planetas gasosos, né? E como eles têm essa junção de elementos químicos mais básicos, né? Hidrogênio, L, então ele consegue ter esse tamanho maior, essa composição maior. Porém, a pressão lá é muito grande, né? Em 2019, 2017, Minto, teve uma missão que ela foi chamada de Missão Cassini, que ela teve o objetivo de tirar as fotografias de Júpiter e Saturno e depois dessa missão ela ia basicamente destruir a sonda. Como eles fizeram? Pegaram velocidade, essa sonda entrou na superfície de Júpiter, por conta dos gases e alta velocidade, criou-se pressão e ela destruiu na atmosfera do planeta. Eu adoro falar, porque eu sempre falo alguma coisa às vezes me corrige, Não, é fatal. Astrologia. Tá, e qual é o teu signo? Eu sou de cachorro quente com acendente em lasanha. Esse é o meu também. Cara, não, eu vi que há uns anos, há uns anos, eu não vou saber quantos anos, foi lançado um em Vênus, uma sonda em Vênus e ela durou... 30 minutos. 30 minutos, né? pela atmosfera do planeta, tá ligado? Ela não aguentou o planeta. É, Vênus, ele é o planeta mais quente do sistema solar. Quando tu pergunta assim, qual é o planeta mais quente? Ah, é Mercúrio, óbvio, porque é o mais perto, só que não, né? Porque Mercúrio, como ele está muito próximo do Sol, ele acaba não tendo atmosfera, atmosfera que basicamente faz esse efeito de ter o equilíbrio dos raios solares, né? Então os raios solares basicamente não ficam reservados ali, aglomerados no planeta, saem, entram e é isso aí. Vênus é o planeta mais quente porque ele tem uma atmosfera muito densa, então... Eu estou batendo no microfone aqui, depois vai dar um pu-pu-pu aqui. Eu gesticulo demais que eu tenho que ficar... Minha namorada às vezes fala assim, tipo... Boneco de Olinda, né? Vênus, como ele é o planeta mais quente do sistema solar, ele tem uma atmosfera muito densa, então os raios solares entram e acabam não saindo. Então lá fica tipo o forninho da Giovana, sabe? A temperatura fica de 480, 490 graus. Quando foi lançada a sonda Pioneer, se não me engano, Pioneer, se não me engano, nos anos 70, 80, ela foi, ficou 30 minutos, tirou umas fotinhos lá da atmosfera e derreteu porque não aguentou. Já a Terra, a gente tem uma temperatura bem legal, a gente consegue sobreviver aqui porque a gente tem uma atmosfera fina e que a gente tem uns buraquinhos, né? Tipo buraco na camada de ozônio. Então a gente tem um filtro na atmosfera. Parte dos raios solares entram, parte dos raios solares saem e a gente consegue ter esse ambiente relativamente favorável aí pra gente habitar aqui dentro. Tá, e esses buraquinhos na camada de ozônio são tão ruins assim ou são bons pra nós? É aquilo, né? A camada de ozônio ela consegue nos proteger dos raios que são prejudiciais pra nossa saúde, né? em ultravioleta principalmente o VB, o VG, o VS, enfim, todas essas coisas que a gente vê quando a gente compra principalmente no nosso óculos. Por um lado, a gente precisa um pouco dessa radiação pra gente conseguir sobreviver. Por outro, tem aquela famosa buraco na camada de ozônio que é criado por conta dos CFCs, dos clorofluorocarburetos, por conta dos aerosóis que a gente usa, por causa do pum da vaca que libera metano, enfim, então, um buraco muito grande realmente vai acabar nos influenciando, né? A gente vai ter uma maior radiação dentro do nosso planeta Terra. Mas tipo, se a gente comparar o tamanho do nosso planeta com o tamanho desse buraco, a gente tem também um pouco de sensacionalismo nas informações, né? Claro que a nossa própria atmosfera ela consegue se autorregular e ao mesmo tempo diminuir, tendo que hoje em dia a gente não consegue, a gente não tem mais tantas notícias relacionadas ao buraco da camada de ozônio encostei de novo microfone, né? Então, ela consegue se auto-sustentar, né? Claro que se a gente não tivesse atmosfera a gente não estaria mais aqui por conta da radiação. Então, por um lado ela é muito nociva, por outro lado nossa Terra consegue se auto-proteger, né? Por conta dessa radiação. Eu perguntei pela ideia do... Sensacionalismo. Sensacionalismo, né? Ah, não é uma política. Eu não entendo nada de política, mas sensacionalismo político, tá? Então, no nível, vamos supor, no nível que está indo, vai dar tempo da tecnologia, de a gente ter tecnologia para reverter os efeitos, provavelmente. Se o ser humano não se auto-extinguir antes, com certeza. Porque a gente é louco, né? Valeu. Quem? Charles. Fala, Charles Lito! É os guris. E essa questão agora das empresas privadas começarem a investir em questão do espaço, que nem a SpaceX. Sim, Elon Musk, tem o cara da Amazon, o Zef Bezos, tem o Brian, Brian da Virgin Galaxy. É aquilo, né? Sempre quando a gente trabalha com exploração espacial, a gente tem tecnologias novas. Então, normalmente, antes o centro pica das galáxias na exploração espacial era a NASA. E sempre foi, né? Se a gente pegar aí a história da exploração espacial, lá na missão Apolo, que vem os primeiros astronautas a pisarem na Lua em 69, né? A gente tem ali a participação da União Soviética em 50 e poucos com o primeiro homem indo para o espaço, né? O Yuri Gagarin, o primeiro satélite, Sputnik soviético, mas a NASA e os Estados Unidos, né? A gente sempre tem ali a questão do poder tecnológico da NASA, né? Então, hoje em dia, a NASA faz parceria com essas empresas, né? Tanto que antes eles lançavam os seus foguetes ali ou na Rússia ou no Cabo Canaveral e hoje a SpaceX lança para a NASA os astronautas Prestação Espacial Internacional. Terceirizado. Terceirizado, basicamente, porque é muito mais barato. Elon Musk, maluco que é, conseguiu fazer foguetes reutilizáveis, né? Que está economizando milhões de dólares e que isso é muito bom, porque os Estados Unidos, né? A NASA nada mais é do que um órgão que trabalha com um dinheiro público, né? Então, para eles é muito bom isso. E esses caras agora, é claro que atualmente se a gente pegar aí uma passagem, ah, quero comprar uma passagem com a Virgin ou com os FBs lá, tu vai pagar 250 mil dólares. E que sempre assim, uma nova tecnologia tu sempre inicialmente vai pagar mais caro para eles conseguirem cada vez mais irem diminuindo esse valor. A mesma coisa é o Hyperloop, né? Que também é do Elon Musk, né? Que eles querem fazer aqui de Porto Alegre até Caxias do Sul. Tu vai percorrer essa distância em 12 minutos, se não me engano. Que faz parte também do Elon Musk. O Elon Musk está na frente disso. E, se não me engano, a primeira viagem sairia 114 reais. E que ao longo do tempo vai diminuindo de acordo com o que a gente vai tendo. A tecnologia vai tendo demandas. Então, é através dessas iniciativas privadas que a gente vai tendo ali. Um melhor conhecimento da questão de tecnologias novas para exploração. Hoje, por exemplo, a gente vai ter agora de noite o lançamento dos três primeiros civis a fazerem uma viagem de três dias ao redor do planeta em órbita da Terra. A gente vai ter tecnologia sobre a questão do ser humano em órbita, quais são os efeitos que a gente vai ter. Através dessa exploração a gente vai ter novas tecnologias. Vamos pegar um exemplo. Vamos falar do travesseiro do Marcos Pontes porque chega a ser bizarro. Mas desde o airbag até o GPS, tudo isso veio da exploração espacial. A gente usa muita coisa, inclusive a internet que a gente está fazendo essa transmissão hoje veio do Centro Europeu de Piscisas Nucleares onde está lá o LHC que acelera partículas na Suíça e na Itália que antes era só uma rede de cientistas que trocavam artigos e hoje em dia o WWW está aí presente no nosso celular, no nosso computador. Então, tudo isso ajuda na potencialização e também no avanço científico. Tudo isso é muito bem-vindo. Em todos os campos, né? Sim. O que é? Eu me empolgo às vezes. Não, pode te empolgar. O problema é se tu não te empolgar que é o problema. O problema é se tu te perguntar um negócio e tu disser sim. se tu toque em ela e ele diz que está bonito esse podcast. Qual Charles? O Nunes. Fala, Charlito. É o Christian Westfall. É o Mitri, cara? Não, eu não consigo. Tu sabe que eu não consigo. Os nossos nomes tudo simples. Não, eu sou o Santos da Silva, negão. Pobre do pobre. Pobre do pobre. Pobre do pobre. Pobre do pobre. Pobre do pobre, querido. Ah, não. Cara, mas é um negócio que nem que nem tu falou agora basicamente eles utilizam da questão do estudo espacial, essa questão da tecnologia especial para outras tecnologias para evoluir que nem é feito Fórmula 1. Tudo que sai na Fórmula 1 depois vem para os carros normais. Tu que gosta de carro. Ah, eu gosto de carro. A Fórmula 1 os caras fazem primeiro o que é de ponta e depois eles vão distribuindo. Sabe que eu gosto de andar neles, né? Eu não entendo. Não sabia que era assim. Agora está sabendo. Cara, mas outro negócio aquele negócio que tu falou e vamos voltar para o espaço vamos voltar para os buracos a foto aquela do buraco demorou muito tempo para sair, né? Sim, sim. O poder de processamento da máquina para conseguir renderizar aquela imagem demorou semanas. Semanas. Porque a gente está trabalhando com diversos algoritmos a gente está trabalhando com diversas imagens ela utilizou o telescópio do VLT que fica no Chile e ele é um conjunto de três telescópios de oito metros de altura que tira uma imagem do caramba, sabe? E aí depois para tu conseguir fazer o poder de processamento para renderizar essa imagem conseguir absorver a luz e também conseguir ver esse disco de acreção que é onde a luz ainda é visível cara, semanas semanas que hoje em dia o que a gente usa para renderizar um vídeo que a gente faz uma edição hoje em dia se tu usa sei lá o Sony Vegas ou After Effects dependendo da tua máquina tu demora horas dias agora tu imagina eles que já tem um poder de processamento muito grande muito grande quando a gente fala PC da NASA é um negócio né? Exatamente então imagina os caras demoraram a quantidade de informação que tem nessa imagem para tu conseguir ter o resultado final levar o meu note para isso falar o meu note lá meu note meu note foi qual foi do Wiggles né? foi, foi, foi deu duas horas e meia levou doze horas para renderizar é não mas é que é meu note que o cara compra nas casas da Bahia da NASA é da NASA é o pior que o poder de processamento está punk porque placa de vídeo a galera que só quer minerar Bitcoin e aí estão aumentando agora os valores eu vi que a nova placa nossa agora vou mudar totalmente mas eu vi que a nova placa de vídeo a RTX que eles estão lançando eles querem aumentar o valor justamente para a galera não comprar para não minerar exatamente porque vamos pôr 4GB 6GB já estão tudo indo tu pega 1060 aquela 1060 1080 as 2030 também um ano atrás aquela 1060 tu pega tu ia pagar 2 mil hoje tu vai pegar 3 contos 3 eu há um ano atrás antes da pandemia uns dois anos atrás eu tinha uma uma 750 TI de 2GB e eu vendi por 250 pila porque eu troquei por uma 1060 cara hoje em dia 750 que eu vendi por 200 pila está 800 usada por causa dessa super valorização porque eu vi que faltou chip para eles conseguirem essa questão do mercado as placas estão fora do comum e também nesse momento eu digo assim a hora de vender as coisas é agora porque está tudo valorizado se tu pegar o carro eu ia dizer o carro a tabela FIP do carro subiu no mínimo no mil 2 mil exatamente tem carro que subiu 10 contos o meu carro está mais caro do que quando eu comprei está valendo claro para mim vender não vai valer esses dois a mais mas para mim comprar ele está mil ou dois mil mais caro é aquela tu vende espera no que vem que daí vai voltar as fábricas ao gás normal e o mundo provavelmente está tudo para voltar ao normal ano que vem daí ano que vem a nossa GM agora já está voltando aos poucos a produzir os carros novamente é mas vocês viram que o gol normal está 90 mil 88 mil completo caramba bomzinho que loucura tu vai pensar como um gol ou um Civic ou um Corolla o top o gol se equivalendo a algo de errado o mais barato o top de linha o carro mais barato top de linha que é o que vem com todos os parafernália o mais barato hoje é o Kwid 65 mil caraca 65 mil o mais legal é que o nome desse carro é popular qual é o carro popular parece que 90 e o Kwid é o carro que não deu certo nem na índia que na índia os caras andam dentro de uma coisa os caras se tu botar o motor numa melancia os caras andam dentro o Kwid não deu certo lá eles virem mandar para o Brasil vamos voltar vamos voltar vamos voltar posso abrir tu falou dos telescópios lá tem um como é que é é Hubble Hubble que é um fodalhaço o Hubble ele está há mais de 30 anos girando em torno da Terra ele tira diversas fotos que tipo é um telescópio muito grande orbitando a Terra então ele não tem a nossa posição luminosa ele não tem a atmosfera que tem ali em torno da Terra então ele consegue tirar fotos muito pica só que ele já ao longo da sua história ele já sofreu cirurgia já trocaram algumas vezes as lentes dele uma vez a lente dele recentemente ele deu uma pânica ele desligou e eles conseguiram retornar as atividades tipo reset sabe aquele tapinha que a gente dá no computador para voltar tipo assim deram reset ele retornou e agora final do ano mais precisamente dia 18 de dezembro era para ser dia 28 de outubro era para eu estar dia 28 de outubro na Guiana Francesa não vai rolar porque eles adiaram mas dia 18 de outubro eles vão lançar o James Wire que é o sucessor do Hubble diferença o Hubble ele consegue só observar a luz visível o que a gente consegue ver com os olhos já o James Webb ele tem ele é um telescópio muito maior ele tem as suas lentes e seus espelhos com ouro então ele vai conseguir enxergar o infravermelho ele vai conseguir enxergar diversos comprimentos de onda que os nossos olhos não conseguem absorver observar vai ser muito maior então ele consegue observar além da capacidade do Hubble e ele vai conseguir enxergar poeira cósmica então é algo que antes barrava o nosso conhecimento porque o Hubble não conseguia enxergar além da poeira cósmica que tem muito no espaço e hoje em dia com o James Webb ele vai conseguir passar a fronteira da poeira cósmica então a gente vai conseguir ver muito além do que a gente observa atualmente essa semana quando eu vou convidar alguém quando eu vou falar com alguém eu costumo dar uma uma google ah não eu dou uma pesquisada no perfil da pessoa eu não dou muito google porque eu acho mais tri eu não saber tá ligado e aí eu vou te perguntar coisas que daqui um pouco alguém lá queria saber tá ligado se eu souber de repente eu deixo passar e aí eu tava dando uma olhada no teu feed ali e eu vi tu com comparando com o Hubble Car mas eu te vi com um baita telescópio né pra residenciar um baita telescópio e a foto da sequência era da lua tipo assim e nem era uma foto tão nítida assim nem era tão perto tá ligado era um puta telescópio um bagulhão largão assim dessa altura assim branco é um telescópio que ele é um dobsoniano de 256 milímetros ou seja ele segue os padrões de um telescópio refletor ele funciona por espelhos né não é um Hubble mas dá de 10 a 0 um telescópio que o Galileu usou pela primeira vez pra observar o Galileu estaria assim caralho meu não mas é que eu digo tipo assim pra tu ver o tamanho que ele é tá ligado e ainda assim claro tu vê nitidamente a lua tá perto mas a lua ainda é uma bola de futebol esse telescópio que eu tenho ele tem um poder de ampliação de 380 vezes é meu é meu eu vou me oferecer agora ele podia me levar um dia eu sou bai eu sou bai cara eu sou muito vai te levar pra ver a lua vamos ver uma noite do luar ao som de uma música bem romântica a Samira o meu medo de comprar é não entender tá ligado comprar um que depois eu me arrependa porque são caros né cara não é nada eu tenho momento jabá eu tenho um canal no youtube que é o ciência e astronomia e aí eu tenho se inscreve lá curte comenta dá like compartilha enfim e aí ele um dos vídeos mais vistos que eu tenho é sobre tipos de telescópios porque tipo se tu vai pesquisar num mercado livre patrocina eles aí mercado livre se tu vai pesquisar num mercado livre tu encontra todos os valores mas realmente o que eles estão divulgando realmente é verídico porque tu pode encontrar lá no mercado livre um telescópio de 300 400 reais que ele te promete 900 vezes de ampliação realmente tu pode ter 900 vezes de ampliação mas a tua imagem vai ficar assim tipo borrada ao máximo sabe tu vai colocar um conjunto de lentes tu vai colocar um lente é né 124p a imagem né porque 144p quer dizer porque tu vai colocar um conjunto de lentes que vai ultrapassar a capacidade que o teu telescópio pode observar com uma qualidade legal né se tu pegar uma lente e ampliar ao máximo tu vai estar extrapolando a capacidade de qualidade de observação e tu vai ver uma imagem borrada tipo celular sabe então tem que se cuidar isso quando a gente vê no sobre telescópios nem sempre o mais barato é o melhor nem sempre o mais caro realmente vai te dar aquele poder máximo tipo ó caralho esse é o mais caro é o melhor dependendo do valor tu consegue ter uma mesma qualidade do que um super caro eu fui dar uma pesquisada assim ainda mas isso há muito tempo mais de ano atrás eu fui o que que acontece apareceu no Diário Gaúcho um telescópio 130 pila não pode ser verdade tá ligado não pode funcionar eu pensei comigo tá ligado não pode funcionar mas tem algo de errado aí vivente aí eu fui atrás tá ligado aí eu fui atrás fui tentar dar uma entendida fui pesquisar ele era 75mm é isso? 75mm é isso e daí eu fui pesquisar fui no YouTube ver os vídeos de alguns telescópios daquele pra ver como é que era e tipo assim eu continuei sem entender nada tá ligado eu fazia diferença mas eu já percebi que já não era o telescópio que eu ia ver algo legal eu ia ver a lua e deu pra bola pra ver a lua eu só viro pra cima vira a cabeça pra cima e deu tá ligado pode dizer mas no caso da forma que ele me mostraria e aí eu fui entendendo fui entendendo aí eu quase comprei um de 105mm quase comprei assim 114 pode ser não sei pode ser pode ser vou dizer porque como eu disse faz tempo não pode ser 114 aí eu fui eu quase comprei exatamente 114 eu fui quase comprei 114 mas daí eu era uma grana legal tá ligado era um preço legal assim e mesmo assim eu não tinha certeza se ia dar pra mim ver os negócios tá ligado porque pô cara o legal é ver o Daniel de Saturno cara o legal é ver junto tá ligado e eu eu fiquei com medo de comprar e não consegui ver tá ligado eu disse não vou deixar assim não vou comprar um negócio cara mas tu pensa eu não sei tipo aquelas fontes do achismo fonte aerial 12 com esses telescópios vamos supor pequeno tu consegue chegar tal resultado de de ver vamos supor ver com uma imagem boa vamos colocar assim a gente tem dois tipos de telescópios principais os refratores que são por lentes e os refletores que são por espelhos vou focar nos refletores que de acordo com o aumento é mais barato é mais barato tu fazer um espelho grande do que tu fazer uma lente grande então vamos supor iniciar com 114 milímetros meu primeiro telescópio meu falecido pai comprou pra mim quando eu tinha 13 anos um mil por 114 que hoje em dia é super caro naquela época ele pagou 800 pila isso a gente está falando há bastante tempo atrás então o que tu consegue ver com ele a lua massa show top tu consegue ver as crateras da lua tu consegue ver a lua por sua totalidade legal planetas júpiter um pontinho vermelho saturno um pontinho amarelo júpiter um pontinho marrom e é isso tu não vai conseguir ver um animal alguma diferenciação que tu vai ver que tem um leve anel em saturno aí depois a gente vai pegar um de 124 milímetros a lua massa marte tu vai ver um pontinho um pouquinho maior saturno tu vai começar a ver os anéis 204 milímetros aí tu já começa a ter uma conversa legal tu consegue ver os anéis de saturno tu consegue ver marte e algumas definições como as calotas de marte que nos seus polos tem uma coloração mais esbranquiçada júpiter tu já consegue ver também algo legal tu já consegue ver as luas de júpiter a gente tem 4 principais luas de júpiter que tu consegue ver já com o telescópio com o binóculo também tu consegue ver as luas mas com maior definição tu consegue ter esses telescópios e aí tu vai aumentando tu vai tendo maiores detalhes de acordo com o ocular que é com o que tu observa e a tua ampliação com o tamanho do espelho e do tubo tu consegue ver o meu telescópio que eu tenho atualmente ele é 256 milímetros ele é retrato então ele tem 1,60m por 25,6cm de espelho e tu consegue ver coisas bem legais tipo júpiter tu consegue ver muito bem os anéis tu consegue ter uma boa definição dá pra melhorar? dá mas aí eu tenho que vender um rim e metade do meu coração ele fala assim mas é gigante é gigante que ele quase se ele não fica em pé ele fica quase em pé pra enxergar ele é 1,60m e eu tenho 1,76m eu disse que eu fiz eu fiz o deba de casca eu sou a âncora do negócio porque eu vou puxar de volta a gente tá indo e eu puxo cara, tu falou James Webb é um cara é um cientista o que ele descobriu porque o Hubble foi também o Hubble foi um cientista também ele que deu o nome sim, sim tem o Hubble e o James Webb ele foi um dos caras que começou começou com o projeto da NASA ele que basicamente fez com que a NASA tivesse vários projetos dentro da exploração espacial então na gestão dele ele teve uma grande influência pra essa pesquisa de exploração ele que destinou verba pra várias pesquisas vários projetos que pegam aí desde estudo de planetas sondas essas missões que a gente vê aí no espaço que a gente já conheceu ele que deu um boom pra essa exploração pra esses estudos porque tem um cara que dá tipo a carta branca não, pera tem coisas mais prioritárias e ele abriu esse essa fugiu a palavra abriu esse leque pras diversas pesquisas dentro da astronomia então pela NASA então por conta disso por conta do James Webb ser um novo olhar pra gente perante o cosmos ele recebeu essa homenagem o James Webb ele é vivo ele é vivo ainda aqui demais sim, cara eu recebi em vida eu vou descobrir uma estrela eu vou comprar eu vou lá eu vou descobrir uma estrela eu vou botar o nome das rosas do Ale rosas do Ale mas como ele disse a estrela já pode estar morta é verdade ela já nem existe mais como tu viu e daí tu pensa será que é que ela existe? e agora vou consultar o cara e aí dá pra Marte é Marte? é Marte? é Marte vai acontecer mesmo tem como acontecer 2030 e aí o que se começa é 2035 pelo Elon Musk Marte ele tem sido explorado há bastante tempo as principais missões que a gente conhece são desde já foram lançadas diversas sondas pra estudar mas a gente tem desde 2012 Curiosity que é um robozinho que faz diversas pesquisas no planeta o Opportunity em 2014 e agora em 2000 agora faz alguns meses se não me engano ano passado ou esse ano a gente tem esse ano o Perseverant que é um novo robô que vai fazer toda uma missão o Perseverant ele tem quatro principais missões atualmente em Marte primeiro coletar na verdade ele vai fazer o buraco vai coletar solo marciano pra outra missão vir e buscar essa coleta de material da superfície ele vai analisar a atmosfera de Marte pra ver se tem os componentes pra que tu consiga fazer um módulo de segurança de vida pra quando os astronautas chegarem ele possa ali converter o que tu tem na atmosfera e na superfície água porque a água a gente precisa de hidrogênio e oxigênio se o planeta tiver isso a gente consegue sintetizar do planeta Marte terceiro ele vai ver se tu tem um espaço porque Marte de dia a temperatura é de 30 graus de noite a temperatura é de menos 120 então ele tem que achar pontos em que tu tenha ali um ambiente que o ser humano não vire nem picolé e nem churrasquinho ou que ele consiga sobreviver numa temperatura de 30 graus pra gente é super de boas então ele tem que procurar esse espaço é um pouquinho quentinho é quase o Rio do Sul quase Forno Alegre o cara que tem mais chance de vingar lá é o ruxo de manhã uma temperatura de tarde é outra de noite e por último e não menos importante o Perseverante ele pela primeira vez lançou um helicóptero em outro planeta pra conseguir explorar melhor o espaço então Marte ele basicamente é o planeta do sistema solar com melhor capacidade da gente conseguir colonizar se a gente pegar o nosso sistema solar a gente tem o que a gente chama de zona de habitabilidade o que é zona de habitabilidade? uma região que tu tem entre a tua estrela hospedeira nosso Sol e o ponto dos demais planetas onde nesse espacinho tu vai ter a temperatura ideal pra tu conseguir sobreviver vida né a gente fala de vida agora eu tô falando de vida vida orgânica né nós seres humanos então que a gente consiga sobreviver que esse planeta ele tá orbitando em torno da sua estrela e que não esteja nem muito quente nem muito frio Marte 30 graus é bem de boas a Terra também né que tu tem os componentes essenciais pra abrigar a vida no caso a gente chama de chomps né que é o carbono nitrogênio oxigênio potássio nitrogênio como eu acho que eu comentei no início e Marte pode ter isso e que a gente consiga viajar né porque tipo uma viagem pra Marte na melhor posição demora 6 meses pra gente sair daqui da Terra e chegar até lá isso porque como as órbitas dos planetas né o movimento que os planetas fazem em torno do Sol eles não são totalmente circulares eles são elipses então é uma é uma bolinha achatada então vai ter pontos em que ela vai estar mais próxima e pontos que ela vai estar mais distante no ponto que Marte tá mais próximo da Terra e isso demora de 2 em 2 anos a viagem demora 6 meses no ponto que ele tá mais distante demora em torno de 8, 9 meses então a cada 2 anos a gente tem um ponto específico que a gente lançar nessa janela tu vai economizar combustível tu vai economizar tempo de missão e que isso é muito importante pô se tu é um cara que tu quer ir pra Marte entre 6 meses e 9 meses prefere chegar em menos tempo imagina tu pegar uma freeway pra ir pra mandar ir ou pra torres e tu ficar mó tempão por causa de um congestionamento a gente sempre quer chegar mais rápido foi um péssimo exemplo mas enfim então atualmente a gente tem várias missões que querem ser as pioneiras pra mandar astronautas Elon Musk na verdade antes do Musk veio um cara chamado Bars Lansdorp que ele lançou uma missão chamada Mars One tipo um BBB espacial as pessoas pagavam 76 dólares se não me engano tá barato tá ali é depende o dólar agora tá 5 e pouco quando ele lançou o dólar tava 371 tava mais e pouco então ele lançou uma espécie de BBB onde as pessoas pagavam e era uma espécie de que eles lançavam desafios e eles mandavam online teve uma brasileira de Manaus que participou a Maria 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 a Maria esqueci o sobrenome dela mas ela veio uma vez pra Porto Alegre pra fazer uma gravação tem no meu canal lá uma entrevista com ela por Hangout no tempo do Hangout 2000 e Guaraná com Rolha né então o objetivo da missão era mandar 40 pessoas civis pro planeta Marte numa missão só de ida tu não volta tu vai morrer em Marte e é isso porque a missão a missão ele garante a tua ida não a tua volta não tem capacidade pra tu voltar eles sabem que eles vão morrer lá só que a missão foi indo né o cara foi ganhando dinheiro porque foi vendendo produtinho da marca Marzoan foi ganhando uma grana com as pessoas que foram só que e o projeto que é bom nada então eles depois viram o pessoal começou a cobrar tá eu paguei mas e aí cadê o projeto cadê todo o plano de voo né porque são anos pra tu fazer um lançamento de um projeto o Musk tá dizendo que 2035 a gente tá em 2021 2021 né são mais de 10 anos de estudo pra tu conseguir fazer um lançamento e o cara não tinha nada o Barzonsdorp né aí depois eles encerraram o projeto e não devolveram dinheiro pra ninguém ganhou uma grana boa com certeza aí eles estão vivos aí tem o Elon Musk atualmente que ele quer fazer as missões que na teoria a fanbase os fãs do Elon Musk acham que é a ideia mais promissora que até 2035 ele na verdade lançou recentemente um comunicado dizendo que até 2035 ele vai lançar mil pessoas pra Marte só que aquilo ele mesmo falou até a gente conseguir ter um sucesso na missão muitas pessoas vão morrer e a ciência é assim o Musk com a Falcon 9 que é o foguete atual que manda os astronautas pra Estação Espacial Internacional pra ele chegar no sucesso que ele tem hoje muitos foguetes explodiram muitos muitos foguetes tipo nove foguetes explodiram tu vê na internet tu procura o Rockets Fails que é os foguetes que explodiram que deram erro muitas falhas até chegar agora imagina na primeira viagem que tu vai mandar seres humanos pra Marte cara pode é uma bomba qualquer merdinha qualquer cagadinha aquilo explode morreu todo mundo é é isso o que já aconteceu com a a Challenger se não me engano a Endeavor que foi um um foguete espacial um ônibus espacial explodiu matou sete astronautas em oitenta e Guaraná com Rolha não me lembro o ano exato mas acontece a ciência é isso a ciência ocorre mais erros do que acertos então a fala dele relativamente faz sentido muitas pessoas vão morrer até a gente conseguir chegar pra Marte e tu passa e tu passa por um treinamento são oito anos pra tu conseguir fazer eu já vi eu já vi vídeos dos caras fazendo aquele negócio passando as forças força gêmea os caras tão de boa aqui e e vão definhando 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 e vão fora o seguinte cara que não é não é um Zadana que bota é um deserto é dois caras é um cara inteligente também né porque eles tem uma maioria tem que aprender então bota vamos testar engenheiro médico a galera é sete maio sete maluco foda pra caramba e morreu então vamos mandar mais sete vamos ver quem é que tu tem tem um físico tem um químico tem um tal vamos mandar pum morreu mais sete não é um Zadana não é uma cabeça de bag manda sempre o terceiro no rank tá ligado ah o mais inteligente o terceiro pai ah mas por que o terceiro não manda o terceiro pai se der problema o primeiro e o segundo estão guardados mas é doido porque a força gela tá presente no nosso dia a dia né se a gente pegar aí por exemplo os aviões sônicos né supersônicos quando eles fazem os movimentos de looping tu tem a ação da gravidade influenciando o teu corpo né quando tu tem o teste da força g uma cabine que gira numa velocidade muito rápida que tu vai fazer com que a força comece a pressionar o teu corpo então uma força g é o que a gente está atualmente né o nosso corpo tendo a ação da gravidade que é de 9.8 metros por segundo ao quadrado duas forças g é duas vezes o teu peso indo no teu corpo então tipo eu peso 90 quilos 180 quilos agindo no teu corpo sete vezes a força g que é normalmente quando as pessoas desmaiam imagina é muito peso muita muita força newton que a gente fala né agindo então que é o que acontece quando uma pessoa está em vários loopings numa montanha russa a pessoa esmaiou é a força g agindo nesse looping no teu corpo por isso que as pessoas desmaiam nesses brinquedos que giram pra caramba um ônibus espacial uma espaçonave pra sair da nossa atmosfera é mais de 40 mil quilômetros por hora sim sim a gente está falando se não chegar a isso tu não sai imagina é 3 pra tu conseguir quebrar a barreira da gravidade tu tem que chegar numa velocidade Mach 3 que é 3 vezes a velocidade do som velocidade do som é 1660 quilômetros por hora sim tem que parar pra pensar naquele negocinho daquele bem pequeno tamanho e várias partes também o foguete tem várias partes diferentes é tu tem os módulos que eles tem ali cada módulo tem um combustível e aí tu não quer ter peso sobrando então tu vai tirando os módulos dos combustíveis pra tu conseguir cada vez mais onde cai tem uma ideia assim vai cair mais ou menos aqui ou fecha os olhos e deixa morrer quem fica aí como normalmente esses lançamentos eles são feitos em beiras de oceanos tu pega ali Cabo Canaveral tu pega ali base de Baikurur na Rússia na Flórida então normalmente esses módulos eles caem na água tanto que sempre quando tu vê astronauta retornando sempre vai cair na água sempre já é algo estudado porque a própria ação da gravidade faz com que tudo que a maioria das coisas que caem satélites estação espacial inclusive até meteoros caem em oceano eu sou o cara bem tranquilo pescando meteoro fazer pesca magnética é que se não fosse não fosse esse negócio calculado pra cair no mar imagina certo eu penso no começo nos primeiros lá que lançaram assim vamos pôr nos o que que foi que o primeiro foi lançado o primeiro nave foi lançado o que vamos pegar o primeiro lançamento de satélite que foi Sputnik cinquenta e poucos imagina primeiro não mandamos como se ele volta não tenho noção Moscou a cadelinha aquela aqui a laica mandaram vai mas é aquilo é triste mas é aquilo tem um maluco no mundo que podia ter mandado no lugar da cadeirinha mas é aquilo e mandaram outros animais mandaram gorila mandaram rato mandaram diversos animais e graças a eles que hoje em dia a gente consegue mandar astronautas tranquilamente pra saber mas tem uns malucos ruins que não podia ter mandado no lugar tem tem olha a listinha grande a ação a pressão eles fazem era pra isso pra calcular como é que é a pressão na verdade tem isso porque o nosso conhecimento há décadas atrás é totalmente diferente de hoje então eles não sabiam que por exemplo na volta tu tem uma camada que se chama atmosfera e o atrito dos gases geram uma não pressão mas o atrito ele gera calor o que a gente tá fazendo quando a gente faz isso com a mão é atrito e ele começa a esquentar agora imagina tu numa velocidade muito forte numa velocidade muito rápida então o motivo da morte da Laika foi o superaquecimento dentro da cabine que ele se encontrava e isso a gente não não tinha conhecimento a partir daí eles melhoraram os sistemas de resfriamento depois mandaram o Gagarin ele sobreviveu então foi através desses experimentos que a gente teve um maior conhecimento da reentrada da terra dessa temperatura por conta do atrito dos gases da atmosfera e o Gagarin sobreviveu tranquilamente no lançamento dele claro que depois ele morreu por conta de um lançamento do teste de um avião que ele acabou explodindo mas enfim o cara foi voltou é um cachorro também o Gagarin foi um astronauta nome de cachorro dos caras que é russo Gagarin 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 fala o seu cachorrinho que não tiver é Gagarin Gagarin provavelmente quem gosta de astronomia deve ter um cachorro chamado Gagarin eu tenho dois gatos um gato e uma gata o gato se chama Schweniger é um cientista e a gata se chama Marie Curie uma cientista a química é física a moça é o do gato do dentro da caixa o gato de Schweniger morto e a Marie Curie a única a única pessoa a ganhar um Nobel de física e química e ela é a cientista que conseguiu descobrir o urânio morreu radiante piadinha ruim morreu radiante desculpa foi mais forte as vozes da lei fez radiologia ah que massa daí ela estudou por isso a gente acabou sabendo do documentário Chernobyl? não ah da mais rico do Netflix muito legal não conhecia a história e acabei conhecendo esse negócio fica a dica eu gosto de curiosidade eu gosto de negócio que não tem nada eu trabalho com direito com outra coisa mas eu gosto do conhecimento geral sobre urânio e plutônio sobre as bombas atômicas tu já viu que elas não eram iguais Nagasaki era a Little Boy e a como é que é a outra agora não lembro desculpa professora de história se tiver ouvindo eu não me lembro é FET alguma coisa eu sei que é FET alguma coisa só que a primeira era de urânio e a outra era plutônio só que a de plutônio era muito maior e muito mais destrutiva tipo um negócio não sei daí eles calculam eu vi no vídeo calculavam no sol de acordo com base no sol quanto era o negócio era absurdo quanto mais pesado o elemento que a gente conhece da tabela periódica maior o poder de radiação dele maior o poder de destruição das nossas células células né então o plutônio tem um poder muito maior do que o de urânio o Diego Fai é um amigo nosso o Diego Fai ah tu conhece o Diego Fai sim é meu colega eu estudei da manhã eu estudei da manhã desculpa cara é que aqui a gente se conhece mas não se conhece tanto se de referência eu estou tentando arrastar mas não estou conseguindo eu fico tentando conhecer melhor cara como é que chegou isso aqui 10 anos atrás 10 não pouco mais pouco mais pouco mais a gente foi colega no TUT que é um colega já já palestrei lá por conta do Paulo Giovanni inclusive e daí a gente foi colega um ano e depois nunca mais até o podcast até o Jair o Jair eu vi vou abrir um podcast chamado Tim Marrom e daí a gente começou a se falar de novo aí ele veio de patrocinador e depois foi forrolando forrolando e hoje nós estamos aqui dividimos a cama e agora estamos aqui falar sobre o universo cara eu ia fazer era isso que eu ia comentar eu estava olhando no Mistérios do Mundo e está aumentando a radioatividade em vez de cair Lucas Rabelo grande abraço ele é o dono do Mistérios do Mundo e eu já escrevi algumas notícias para ele junto com Climatologia Geográfica também que massa eu fiquei muito triste com a perca do narrador deles do YouTube cara a voz dele era muito massa ele acabou tendo Covid o William Toff acabou tendo Covid e não 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 ele acabou falecendo mas cara é muito triste eu sou o William Toff e você está ouvindo os Mistérios do Mundo é que nem eu sou eu assisto Space Today Nostalgia do Castanhário porque eu gosto muito da didática eu acho intertio muito não importa qual é o assunto cara ele a forma eu acho de colocar é muito boa o Nostalgia não lembro que é do Felipe Castanhário é muito bom e é uns vídeos ele lança um vídeo cada três meses e é o vídeo é o vídeo a edição dele é muito boa e ele explica é vídeo de mais de horas sabe a maioria e daí ele fala sobre muito a maioria das coisas que eu sei assim de a sombra meia e tem vídeo sobre buracos negros sobre a Virgem da Lua sobre Big Bang é muito bom eu acho que eu assisti todos esses aí de lá porque é muito bom tem um outro cara como é que é um alemãozinho cabeludo Pedro Loss é muito bom eu tava falando antes o Ciência Todo Dia eu tava falando que a parte da Ciência é tipo uma maçonaria que a gente conhece então já aparecia em vídeo do Sacani a gente se encontra em eventos o Pedro Loss também o Pedro Loss o Ciência Astronomia lançou o Pedro Loss tem uns vídeos que ele tava se apresentando assim pro canal quando ele tinha cinco mil inscritos sabe quando a gente fez uma transmissão do Eclipse em 2015 que passou a NASA inclusive depois pode ser assunto esse chupa a NASA então essa galera todo mundo se conhece Pirula do canal do Pirula a galera toda assim dessa área da astronomia a galera se junta e faz collab eu agora não porque o canal tá parado mas o pessoal se conhece todo mundo eu sou eu não sou um grande conhecedor mas eu acho muito interessante eu gosto muito da área tá ligado eu gosto muito das coisas eu até tava há uns dias atrás eu tava olhando eu tava olhando de novo o do Space Today no podpar e aí ele eu não tinha eu não tinha pesquisado ainda como a gente comentou eu fui pesquisar o pequeno borrão azul pode ser? palho do ponto azul palho do ponto azul isso exato pequeno borrão ah quase vem na trave vem na trave não é e ah pá nome e aí eu fui olhar como a gente tava conversando eu fui olhar o teu texto tem 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 não tem uma narração do Guilherme Briggs Guilherme Briggs cara muito massa ele simplesmente a espaçonave Terra está passando tu é um bosta cara ele três minutos de vídeo e ele eu resumo então bosta vou resumir em um minuto tá o universo com ou sem o planeta Terra vai continuar se formando de forma normal nós somos totalmente insignificantes no universo porque nós nada mais somos do que um grão de areia no meio do oceano cósmico ou seja tu é um bosta é muito louco um negócio que eu escutei agora falando só mesmo pegando um gancho desse negócio que eu falei se houvesse um alienígena vamos por alienígena evoluído de acordo eles não iam querer falar com nós é que nem tu dizer tu dizer pra formiga tá ligado ah formiga tudo bem ela é muito inferior e eu não vou me rebaixar a falar com a formiga seria basicamente não sei quem é que falou esse pensamento se fosse algo evoluído não viria ah era sobre pirâmide as pirâmides do Egito a discussão sobre a origem das pirâmides e porque e como é que fizeram os caras batendo em cima de que não pode ser alienígena porque eles iam vir os caras montando pedra quem que eles estão montando pedra tu deve ter visto no history alienígena do passado aliens cara eu não sei eu vi que o cara falou exatamente isso se eles se existisse de fato alguma eles não apareceriam pra nós não querer saber porque a gente é formiga não e cara vamos e viemos né a pirâmide não faz sentido nenhum os caras estavam me empilhando pedra pra botar um aluco morto não é nem pra tu tu não tá nem fazendo uma casa de proteção pra chuva não não tu tá literalmente fazendo pra enterrar o morto é muito grande muito serviço muita gente trabalhando pra enterrar alguém aí a gente tem dois assuntos vamos por partes como diz o Jack Spipador a questão de vida fora da terra o Carl Sagan que é o cara que fez a Lida do Palio do Ponto Azul que fez várias outras produções Cosmos que é muito bom vale muito a pena assistir e vários livros que ele tem um deles é o livro Cosmos que ele fez parte de uma missão chamada Missão Voyager que ela foi lançada nos anos 70 onde o objetivo dela inicial era tirar fotos de Júpiter, Saturno e Netuno e depois a Voyager 2 e 1 teriam o objetivo de pairar pelo nosso sistema solar até conseguir sair quando nós sairíamos que a Voyager sairia do sistema solar quando ela parasse de funcionar porque a Voyager ela funciona por sistema solar por energia solar então quando acaba a interação do Sol nas placas fotovoltaicas acaba a energia e sai o sistema solar de 70 até agora ainda está funcionando ela ainda não saiu do sistema solar e dentro dela tem um disco de ouro onde tem uns desenhinhos de seres humanos para que esse disco de ouro ele tem uma espécie nesse satélite na Voyager tem um toca-discos tem um disco de ouro para que ele não se danifique a informação não perca a informação para que se alguma possível civilização encontrar esse disco possa rodar e tem uma espécie de bem-vindos ao planeta Terra venha nos visitar tem sons da chuva sons do vento diversos tipos de música tem bossa nova só não tem funk para que se alguma civilização possa encontrar tipo tentar comunicar é venha nos visitar diz que não tem só que daí é o seguinte tem Beatles tem um monte de coisa pelo menos alguma coisa salva o Hawking já falava assim não pera se uma civilização mais avançada que a nossa encontrar esse disco e ver não pera tem vida eles são mais inteligentes o que eles vão querer fazer vão querer chegar na Terra e vai ser tipo aquele episódio do Simpsons sabe usar iPod com chicotinho sabe a mesma coisa então ao mesmo tempo que tem o time vamos descobrir vida fora da Terra vamos mandar sondinha tem gente que já é do lado tipo não pera vamos ficar onde a gente está porque a gente desconhece o que tem lá fora a gente não sabe o que tem né se escravizar enquanto a gente não for flabelão o suficiente para matar o que vir se tu desceu para o jogo pega o controle desce para o player Guerra dos Mundos aquele sim os bichão com o Nicolas Cage sim do Burton Tim Burton o Mark Attack é muito bom e a questão de vida fora da Terra é muito louca porque nós não temos tecnologia para conseguir explorar o universo exemplo rápido para a gente conseguir sair agora com a tecnologia atual para a estela mais próxima de nós fora do sistema solar que é a Alpha Centauri a gente demora 56 mil anos e lá tem um planetinha chamado Próxima B que está a 4,6 anos luz que pode ter condições propices para ver vida o planeta tinha aparecido com o nosso com as minhas condições só que a gente não sabe porque tem que mandar alguma coisa para lá e nada atualmente tem que mandar de galera porque vai ter que ir reproduzindo é 56 mil anos é totalmente inviável então por isso que eu falo que a nossa tecnologia atual é muito primitiva a gente vai ter que esperar se ela vai que futuramente tem uma dobra de espaço como Star Trek Star Wars ah cheguei Rick and Morty Rick and Morty também dobra dobra de espaço tempo então a nossa tecnologia não consegue trabalhar com isso ainda com longas distâncias mal e mal a gente consegue sair de Marte que são seis meses então e sobre as pirâmides as pessoas elas às vezes duvidam da capacidade dos nossos antepassados ah os caras nunca que teriam capacidade de conseguir empilhar um monte de pedra um monte de rocha né hoje em dia tem vários estudos que mostram que seria totalmente através de sistemas de polias conseguir levantar eles estavam no meio ali do rio Tigre e Eufrates com a própria fricção da água eles conseguiriam deslizar essas pedras né então é aquilo se é desconhecido é alienígena né então joga na conta deles é o humano não parece ah não o humano é que nem é que nem é tudo esse negócio quando tu vai a história e daí tu eles acham aqueles os hieroglifos aqueles desenhos os hieroglóficos exatamente desenhados tem um que parece um helicóptero meu Deus parece um helicóptero parece uma nave que já era os caras são do mundo futuro eles voltaram e são os deuses astronóficos se for o resto do planeta não é problema se o cara for do History cara é certo sem dúvida é alienígena é History e a revista UFO né é alienígena mas vocês já viram alguma coisa desculpa te cortar depois que a gente começou a ter celulares de alta tecnologia tu nunca mais viu avistamento de UFO de OVNI sumiram tu tinha aquele celularzinho o TecPix a câmera mais vendida no Brasil o teu VGA o teu 144 é alien fotografei hoje em dia com as 4K o teu celular tu não consegue ver mais eles estavam esperando comprar esses daí pra vazar eles vieram comprar agora tudo eu tinha um celular com a câmera bem ruim lembra e nós estávamos no aniversário de um amigo nós estávamos com os pés moeados aí eu tinha uma foto da Lua e literalmente ela tipo duplicou tá ligado tipo o reflexo dela na lente do celular duplicou e conforme eu mexia parecia que era tipo uns 3 ou 4 malucos ali mostrando os caras olhavam não enxergavam nada no celular não tinha e exatamente isso a câmera ruim com reflexo e parecia que um ovo e tu disse que tu ouviu ninguém fala busque conhecimento busque conhecimento ETBILU ETBILU cara ETBILU busque conhecimento como é que o outro aquele o ETBILU o cara fez um hotel sim sim e tem o caso Varginha os caras criaram o turismo em volta criaram loucura eu sei eu sei do que vocês estão falando eu não sei diretamente eu sei que tem o ETBILU eu sei o ETBILU mas eu não acompanhei o ETBILU era uma invenção de um cara que se fantasiava de monstro no meio do mato a Record conseguiu gravar e aí eles fizeram uma entrevista com o ETBILU e aí ele falava vai você tem alguma coisa pra passar pra gente ETBILU apenas bem com essa voz apenas que busque conhecimento e aí depois eles viram que era uma farsa que era um cara que tava por trás do personagem mas tem que foi em Poara assim vista como se tivesse a entrevista com o ETBILU é que a Record tem uma fama muito grande ETBILU grávida de Taubaté com o Edu Guedes chorando não sei o que esse negócio de TV é muito bom é um sensacionalismo do caramba o Gugu com o PCC mano nós vai raptar a Xuxa não sei o que é muita loucura qualquer qualquer grama qualquer gramado dobrado ET vamos vamos voltar umas quadras lá na parte de Júpiter vamos nos gasosos que como eu te disse é o bagulho cara desses mais perto acho que é o bagulho que mais me intriga porque eu não consigo imaginar que aquilo daquele tamanho todo não tem a rocha eu não entro na minha cabeça pode ser que alguém um dia me explique e eu digo não é verdade como ele se forma ele colapsa em alguma coisa e vira ele que ele começa a se formar e começa a puxar é a junção dos elementos químicos como os planetas mais próximos eles tem uma maior interação de gravidade então tu consegue puxar ali elementos mais pesados carbono que é um elemento pesado do carbono a gente consegue por exemplo produzir grafite diamante e assim por diante quanto mais distante a interação é menor então elementos químicos mais leves como o hidrogênio o hélio nitrogênio eles se formam de uma maneira mais fácil o hidrogênio e o hélio são gases tu não consegue formar ele rochoso tu não consegue formar material com o hidrogênio e hélio então acaba se formando somente essa bolinha porque a bolinha é porque a gravidade a forma dentro da ciência a forma que tu consegue produzir de menor energia é o círculo tirando uma terra a terra plana óbvio óbvio um prato onde tem um dinossauro tipo a perda tu cai nas beiradas não tem o domo tem o domo que é protegido pelo exército porque tu não pode passar a borda é tipo under the dome sabe o negócio tem um dragão tu cai tem um dragão bem louco não pessoal a terra não é plana tá pessoal é bagulho é louco cara pessoal a terra não é plana tá é zoeirinha tá calma gente calma só pra constar nos registros é outra coisa que eu não consigo cara e o mais louco só terminando é que Júpiter quase virou uma estrela quase virou a nossa segunda estrela porque pra ter uma estrela tu precisa de hidrogênio hélio temperatura e pressão Júpiter tem hidrogênio hélio muita pressão só faltou temperatura pra criar a fusão nuclear a fusão nuclear e iríamos virar um tatuíne assim da vida de Star Wars com duas estrelas enfim referências negras ia ser louco ia ser bem louco e grande ia ser trica a gente tem pra se transformar num buraco negro tem que ser uma uma supernova isso uma estrela bem densa bem densa depois das supernovas nós temos as hipernovas também não é verdade e elas também viram buracos negros elas acabam virando elas acabam claro que o tempo é um pouquinho maior né porque tem ali uma maior concentração de de densidade de energia né de densidade mas o final dessa o final dessa estrela ela acaba virando um buraco negro dependendo do tamanho de uma estrela ela tem um possível final nosso sol por exemplo daqui a 5 bilhões de anos espero eu que nós não estejamos vivos até lá ele vai parar de produzir hidrogênio vai ter uma maior concentração de hélio e vai começar a expandir é o que a gente vai conhecer como gigante vermelho se expande até o tamanho de Marte ou seja até lá Deus Terra e depois ele vai basicamente explodir quando ele explode ele vai liberar diversos materiais diversos elementos químicos então o que a gente conhece como nebulosa se tu pesquisar ali nebulosa de Órion por exemplo nebulosa do olho de Deus que é a nebulosa da hélice são diversas manchas coloridas que são os elementos químicos que a gente consegue observar resultado da explosão das estrelas que no interior das estrelas tem diversos elementos químicos o hidrogênio e o hélio de acordo com a pressão tu consegue formar elementos mais pesados então no Sol tem carbono tem ouro tem nitrogênio tem carbono enfim quando ela explode ela libera disso e cada cor que tu vê da nebulosa é um elemento químico diferente não sei se você já viu imagens de nebulosas já eu já eu estou juntando tudo o que tu está falando e estou juntando não sei se tu não gosta de tecnologia de negócio assim de seriado e filmes tu já olhou aquele The 100 ou 100 já ouvi falar mas não vi ainda é que eles a moral é eles fogem de planetas a terra acabando eles vão para o lugar basicamente essa lógica tudo fala eles vão para um primeiro eles vão para o espaço depois eles voltam para a terra a terra acaba de novo e eles vão embora acaba a terra de novo eu vi só até a parte onde eles voltavam não para para que é horrível alerta de spoiler alerta de spoiler eu vi eu estou na sétima temporada eu não consegui imaginar que aquilo ia render sétima temporada não eles começaram a ganhar dinheiro e sugaram até onde podia olha até uma quinta é muito legal a sexta e a sétima daí daí eles se perderam na não mas a lógica juntando isso com o que tu estava falando agora tu falou que como o espaço está sempre aumentando de acordo então a terra vamos supor assim a terra em torno do sol e ela não vai criar uma distância maior do sol a cada tempo e o sol vai aumentar agora o sol vai aumentar de tamanho mas a terra vai estar distanciando não porque a velocidade vai ser maior quando expandiu expandiu até Marte tipo expandiu muito ah entendi mas essa interação que a gente tem da expansão do universo com os nossos planetas sistema solar não vai acontecer isso não acontece porque a interação do sol é muito maior em comparação com os nossos planetas então eles estão girando por conta da interação gravitacional do sol a lua já por consequente a nossa lua ela se afasta por ano três centímetros por conta do movimento que ela faz do movimento em torno da terra e por conta também dessa expansão a lua é muito menor comparada com os demais planetas então ela sofre essa interação a galáxia mais próxima de nós que é de Andrômeda está basicamente vindo para a direção do nosso planeta então daqui a alguns milhões de anos isso antes do nosso sol explodir Andrômeda que é uma galáxia tipo do tamanho da nossa via láctea vai se chocar com a nossa galáxia vai ter um choque de duas galáxias isso daqui a alguns milhões de anos por conta da interação da expansão do universo então ao mesmo tempo que a gente tem vários corpos celestes se interagindo corpos maiores não acabam recebendo essa influência o sistema solar está sendo puxado mas os planetas em relação ao sol não entendi é o que eu estava pensando ele meio que fica paradinho dentro do é o combo fechado é igual um ônibus tu está dentro do ônibus o ônibus está voando e tu está paradinho você está de freirinho deixa ele frear terceira lei de Newton batendo aí para toda a ação existe uma reação de igual a maior intensidade e cara vamos mudar um pouquinho o assunto o que ele falou e dinheiro químico também né cara quero saber dos químicos os guris estão precisando dos químicos para trabalhar cara como é tão fácil como é tão fácil é fácil de fazer sintetizar um produto ele é fácil difícil é tu conseguir os equipamentos então hoje em dia com a internet cara tu consegue fazer qualquer coisa Deep Web está aí para isso pega um navegador Thor pesquisa lá o que tu quer e tu tem o que tu quiser só que aquilo equipamentação química é difícil não é qualquer pessoa que compra e se tu compra é do mercado negro então vai dar uma de Heisenberg lá com Breaking Bad para fazer metanfetamina claro que não é tão fácil como a série mostra mas também não é tão difícil basta tu saber os passos fazer titulação enfim não vamos dar muito não vamos dar muito não vamos dar muito não vamos dar muito não começa assim tu pega eu prefiro eu prefiro fazer desse jeito eu vou assim lemando a passada eu botei um pouquinho disso aqui a mais não ficou legal vamos tentar dar um grau de pureza melhor para fazer um novo teste vai Break Bad no último agora falando em droga imagina a Palmirinha e aí pessoal hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma metanfetamina e vou para o meu laboratório cozinha agora falando em droga a questão que chegou um negócio novo no Brasil descobriu que é no Rio Grande do Sul que parecia um frango né da Holanda eu vi hoje quando eu estava vindo para cá que parecia um frango frito o negócio eles não sabem o que é eles analisaram a princípio eles deram o nome de não é nem é parecido com canabidiol parece um nome é um nome desse tipo eles não sabem o que era não estava catalogado aquilo ali que trilha da Holanda veio da Holanda veio da Holanda e eles não sabiam o que era cara isso aqui não existe isso aqui até então não existia desconhecido os caras estão inventando os caras estão ennovando os caras não fazem o crack com um monte de coisa diferente só para fazer e ficar mais mais corrido é que nem é uma metanfetamina que a gente não não vê aqui no Brasil ouvir falar dela porque no Brasil não se ouve falar mas no seriado tu vê aquele negocinho o cara fazendo quebrando o cristalzinho as pedrinhas tudo bonitinho parece uma gelatina gacha a chavadeira que os bichos dão é muito bom aquele seriado o cara que é que nem o cara que é químico não olha vocês vocês podem me crucificar cara mas eu não consigo olhar o Breaking Bad cara eu golei duas temporadas laguei de mão uma temporada e meia eu não cheguei a golei duas laguei de mão laguei de mão demora demais cara pra mim eu sou meio imediatista assim o negócio vai muito devagar vai aí eu não ele é ele é uma série realmente devagar mas tipo se tu pegar na questão das séries ele foi o estopi inicial porque ele é uma das primeiras que apareceu então ele é um marco histórico né pra questão de séries no Guinness ela é considerada a melhor de todas entendeu então tipo claro que é outra que é ele 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 vai ele vai ficar louco mas é que nem jornal das estrelas eu não tenho saco cara desculpa não tenho não consigo eu sento pra olhar e não deixa eu pegar meu ácido clorídico Star Wars eu gosto jornal das estrelas não eu não consigo é a gente tem duas histórias Star Wars tem todo um sistema desculpa Star Trek tem todo um sistema político da federação das federações tem toda uma jogada que tu vai ter um enredo uma história Star Wars é o que? com base no tio Dart do Darth Vader né que vai querer basicamente ele ter toda aquela guerra e depois pega ali o Luke Skywalker pega o Império que vai contra-atacar tem um filme aí depois tu vê que não pera mas eu vi um, dois e três mas não é nessa ordem é o dois, quatro, seis, sete, nove, onze enfim e aí depois tu já tem as ramificações agora que a Disney tá fazendo né Mandalorian muito bom enfim é assim a única coisa que a Disney tem que tu assina o Disneyland acabou a temporada desassina é muito bom mas é que nem tu vai olhar assim quando era criança olhar o Star Wars dos antigos tu olhava pai era legal quando tu vai olhando agora tu vai notar umas coisas que tu não notava assim tipo tecnologia exatamente tu olha as cenas de caramba cara tu fica tu vira muito crítico tá ligado tu fica mas como que esses lasers estão fazendo barulho no espaço se no espaço o som não se propaga não é isso aí tá ligado exatamente de repente de repente essa é a questão porque eu não olhei quando era moleque tá ligado eu olhei depois de grande de repente ah não sei cara eu sei que eu não 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 tu gosta do esposo não o negócio começa de Steve's Segal vem batendo já começa batendo no começo do filme e termina batendo mas é que Steve's Segal também é sacanagem Steve's Segal também é sacanagem aí se passando é que o contrário do filme bem pensado pra mim é aquele filme que o negócio que é uma trama que tu tem que ficar em cima dela é o filme do Steve's Segal porque é porrada e porrada e bomba que nem eu gostei muito do Game of Thrones mas o final cara o final do bagulho é muito ruim cara desculpa mas é muito ruim cara o cara tinha o lobo o cara tinha a espada tinha o lobo o cara socou a mulher que o Segal não o cara é o dono da série o cara tem que ser o cara o cara vai embora não não cara não pode ir embora eu não vi Game of Thrones desculpa aí sério? nada na verdade eu vou confessar que eu vi na primeira e segunda porque tinha algumas coisas que me chamavam atenção e eu acho que todo guri enfim deixa pra lá peitinhos e aí depois eu parei de ver mas tu parou de ver porque não te interessou não deu tempo não deu tempo de continuar mas agora não não preciso mais e chegou no final não faz sentido não faz sentido não faz sentido não faz sentido nenhum se for falar de ser eu olho até o que eu não gosto eu tô chegando até o que eu não gosto eu olho pra terminar eu sou um problema com não terminar a história eu não tinha olhado o Sobrenatural agora terminou e eu voltei minha namorada está me fazendo ver todas as temporadas de Sobrenatural estou na quinta ou sexta temporada está legal ainda eu comecei comecei estou no meio da décima tá bom ainda está ainda está assistível quando chega a escuridão ainda está assistível mas eu já estou vendo uma decadência de conteúdo já não está mais tem uma questão de astronomia a escuridão é quando não existia mais nada a escuridão a escuridão é mais antiga é o caos a escuridão é mais antiga que Deus é muito louco é muito louco isso é um spoiler é um spoiler graúdo é que não vai isso não vai influenciar entendeu quem conta é a morte pudim isso não vai influenciar pelo menos até onde eu vi não vai influenciar mais pra frente pode influenciar mas até onde eu vi não é que é muita tosqueira porque ele explica a morte explica é muito tosqueira e eles se perderam feio eu estou na fase que eles estão ali nas cascas do anjo essa parte é muito boa é muito boa aí eles vão se duelar e o bagulho é louco tu já chegou a olhar depois disso alguma vez? não, ainda não eu vou ver provavelmente final de semana cara, então aproveita degusta aproveita que essa parte é a melhor parte é a melhor parte é a melhor parte de morte deles por causa pra continuar fazendo por isso que eles não sabiam eles estavam matando ah, aqui vai ser o final não, se vocês pararem vai dar ruim vamos começar agora a matar Shiva matar Ramses ah, mate todo mundo mata todo mundo os íris vamos parar vamos parar é que eles se perdem católica de acordo é a base do catonismo e daí depois eles têm uma introdução de outras culturas mas daí depois eles vão muito além que coisa que tu não imagina tu nem imagina não, aparece os não 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 vai contar é que o cara começa a conversar e tu quer descartir o que tu tá vendo desculpa 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 eu olhei três vezes já o Supernatural eu parei nas três ah, isso que tu não gostou de um pedaço eu não eu olhei eu sou de olhar várias vezes é que se eu vou ninguém percebeu é que sai uma temporada nova vamos por demorar um tempo a sair caramba eu não vou olhar só a última temporada eu tenho que olhar de novo pra relembrar pra voltar e tá no embalo e isso já aconteceu algumas vezes por isso que eu olhei três vezes eu dei uma segurada agora eu tô olhando Lucifer saiu a sexta temporada daí eu tô olhando Lucifer pra ver essa foi é uma exceção das séries que eu digo que eu não consigo continuar olhando eu olhei a primeira temporada e eu digo não 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 pode ser verdade é muito caramba o capeta vai abrir uma boate aqui e ele vai se apaixonar por uma humana e a humana vai pro céu tá eu não preciso nem olhar eu tô olhando eu tô olhando eu tô olhando eu tô olhando eu vi tudo de boa já sei eu já sei já tem argumentos pra discutir ainda não vou ainda não vou os quadros vão ser só spoilers qual é o outro celular que o pessoal tá olhando agora vamos ver parece que o pessoal tá vendo o desenho invencível tu gosta de Lost nossa tô olhando Lost tô olhando Lost cara eu graças a Deus eu não tinha saco pra olhar Lost que é o último episódio de meta como? por que? e aí eu não quis olhar não cara é que eu digo assim cara ele tinha muitos muitos porquês vamos supor eles tinham uma explicação muito boa aquela questão da ilha a ilha puxar o avião e tudo mais ter todo aquele sistema ok quando é que tu coloca isso com deuses e o monstro exatamente e a saída da ilha e a não não o que seria o monstro porque eu não olhei eu não olhei é o deus né é tipo isso que eu não quero eu não vou falar porque se eu falar vou dar spoiler então é cara eles conseguiram eles tinham uma explicação muito boa e eles acabaram cagando aquela explicação muito boa que eles tinham eu acho eu achei isso tu gosta de jogar jogos de computador The Forest The Forest é Lost basicamente e a lógica fechada é muito boa sim é o Lost que deu certo que deu certo exatamente se um dia roda no teu computador roda eu acho roda The Forest roda em quase tudo eu acho bem tranquilo mas ele é bem fraco ele não exige tanto da tua placa o meu computador também o meu computador também cara e é muito bom e eles fizeram o final do Lost no jogo e foi bom e é o final que o Lost devia ter e eles acertaram muito bom muito louco aquele jogo cara peraí que eu tenho mais uma coisa que eu precisava perguntar cara eu queria saber tem um tem um o que que é tem um tem um elemento que os malucos estão tentando ir na lua buscar é o Hélio 3 é o Hélio 3 na teoria ele tem a capacidade de conseguir basicamente sustentar uma cidade inteira né porque o Hélio a gente tem como eu falei é um dos elementos mais de maior abundância no espaço né o Hidrogênio o Hélio só que o Hélio 3 ele tem maior concentração ele tem maior importância na lua porque como ele tem uma maior radiação sendo colocada né nesse elemento ele se torna algo que consegue ter energia suficiente nas pedras nas rochas lunares pra conseguir manter energia numa cidade pequena por exemplo então dizem que é o ouro do espaço atualmente então a ideia é que se consiga coletar amostras né das rochas lunares pra tu conseguir retirar esse Hélio 3 e que tu consiga fazer experimentos pra conseguir canalizar essa energia nossa pareceu muito negócio quente canaliza essa energia pra conseguir armazenar essa energia pra ser uma espécie de futura energia que a gente consiga tirar do cosmos então vamos naquela ideia o custo que teria pra ir buscar no caso tu vai ter um custo alto pra sair pra ir buscar no caso o que ele gera de energia você pagaria essa é a ideia na lua sim mas agora vamos pegar por exemplo um outro elemento químico diamante diamante é uma das coisas mais valorizadas que a gente tem no nosso planeta terra e um urano e netuno chove diamante porque na sua atmosfera tem uma grande concentração de carbono pressão e temperatura que isso é o que acontece no interior do planeta terra a gente tem carbono com pressão abaixo ele vai começar a condensar esse material e com uma grande temperatura ele vai criar os elementos químicos então tem ali o grafite como eu comentei anteriormente e também o diamante nesses planetas chove diamante só que é aquilo pra ir pra urano e netuno a gente vai demorar anos uma viagem pra ir pra esse planeta coletar o diamante e retornar não vai se pagar na lua são dois dias três dias de viagem então tu conseguiria gerar anos de energia com gramas de hélio 3 e que nem claro se fala que geraria muita grana aquele meteoro tá ligado eu não sei o nome é que eu não sei os nomes de nada o da rússia qual meteoro o meteoro que dizem que transformaria todas as pessoas do planeta em milionários isso é muito louco cara é um socialismo tem um meteoro não tá tô ligado tô ligado pra mim não eles queriam pegar esse meteoro é um é um asteroide é um asteroide passou perto passou perto que eles queriam até coletar esse asteroide e trazer de volta pra terra porque tem elementos químicos valiosos né sim ele tem uma grande quantidade só que daí parece que eu vi que eles estavam querendo postergar isso porque eles estavam querendo validar se realmente tinha seria possível ficar rico com é de acordo com o investimento com o investimento sim é muito louco esse negócio não tem não é eu tava daí eu agora vou ver se eu lembro disso é irídio irídio que tem muito em meteoro e eu acho que é irídio agora agora se é os meteoros eles são basicamente feitos de ferro de ferro né e ligas metálicas o irídio é uma liga metálica então não tem todos os meteores tipo eu tenho um meteoro um fragmento de meteorito lá em casa e não tem o irídio tem ferro e algumas ligas que a gente tem do espaço eu devia ter trazido eu acabei me esquecendo mas chupa a NASA mas a questão é que pode ter por conta do nosso universo aí como eu falei são elementos químicos se juntando pode ter irídio e irídio dá uma boa grana dá pra pagar umas boas uns bons fardos de polar eu vi eu vi isso eu acho que foi no negócio dos dinossauros porque eles queriam saber como é que os dinossauros foram extintos e tinha alguma coisa a ver com o irídio dos meteoros e tu sabe porque os dinossauros realmente foram extintos não foi por causa do choque foi por conta própria eles vamos supor ficou poucas espécies ficaram e depois morreram é na verdade foi algo muito gradual porque há 65 milhões de anos quando o asteroide se chocou na superfície grande parte do material que tinha na superfície subiu por conta do choque basicamente criou uma nuvem em torno do nosso planeta de material da superfície terra enfim foligem então durante 3, 4 meses mais ou menos os raios solares não penetravam se os raios solares não penetram qual vão ser os primeiros seres a morrer plantas árvores não não vai entrar sol não é nem questão de congelar mas não vai ter raios solares precisão de fotossíntese vai morrer se as plantas morrem depois quem morre os seres que são herbívoros dinossauros aí a gente conhecia vários que eram os herbívoros acabaram morrendo depois dos herbívoros carnívoros e assim sucessivamente não foi nem o impacto foi não o principal motivo foi a questão da não entrada de luz dentro do nosso planeta e aí 98% da vida na terra foi dizimada depois que a poeira literalmente baixou começou-se a se renovar a vida na terra reconstruir melhor dizendo e daí aonde exatamente tem essa ideia de onde exatamente caiu é no México que tem aquele é no México tem uma pequena enorme cratera é muito louco muito massa né agora a gente vai te a gente vai te incomodar hoje cara o negócio que o que antes vamos supor pensando não sei antes antes do que que caso algo se chocasse os planetas entre eles se chocassem que nem aconteceu com a terra e Téia que tu falou até que ele de acordo engoliu um núcleo e um restante formou aluno no final das contas tanto fala de ah um asteroide tá em direção não há essa possibilidade do núcleo da terra vir e absorver isso como é que seria como é que saberia como explicar esse fenômeno como é que aconteceria na na terra num possível choque de um asteroide tá depende tamanho qual é o último que foi ameaçar que as pessoas sempre saem é que todo ano dentro da minha família eu saí porque a minha tia ela compartilhava todo mês que um asteroide ia acabar a terra a gente já tem um aplicativo na internet que ele tu bota o ano que tu nasceu e ele mostra quantos finais do mundo tu sobreviveu eu sou de 95 e eu já sobrevivi a 59 finais do mundo que nunca aconteceram Nostradamus assim tá revirando é que sempre tem alguma notícia asteroide pode se chocar com a terra não sei o que ela tá tá na rota tá não sei o que lá se acontecer tal coisa ele vai vai bater não é que assim tem muitos asteroides que realmente estão em rota de colisão com a terra a gente tem tem um vídeo num canal muito bom chamado ciência astronomia fica a dica não vou dizer de quem é que se chama quais as chances se colidiam um asteroide na terra bem assim um vídeo de 3 minutos e meio a gente tem a NASA tem um programa que se chama Nios que são nada mais nada menos do que telescópios que fazem a varredura do campo que a gente consegue observar de possíveis asteroides que estão em direção com a gente atualmente existem 6 asteroides que assim pode dar medo os demais e os que a gente vê principalmente em veículos de comunicação sensacionalistas eles mostram que tipo a asteroide vai se chocar com a terra a 300 e não 400 mil quilômetros de distância pode se chocar pode acontecer pode né é impossível não mas é muito improvável porque tipo 400 mil quilômetros a lua ela está a 380 mil quilômetros e a lua é grande agora imagina uma bolinha metade da terra metade da lua até menor passando não vai fazer nem cosquinha ele vai continuar seguindo o seu caminho se por acaso ele entrasse na nossa atmosfera grande parte seria dizimada por conta da da atmosfera né velocidade estrela cadente vai começar a pegar fogo né tá pegando fogo o bicho e aí acaba se desintegrando esses 6 que eles estão sendo monitorados eles tem uma órbita e a próxima órbita vai passar em 2107 só que aquilo órbitas elas podem ser desviadas por qualquer corpo celeste o universo tem um monte de poeira de rocha de asteroide de cometa um cometa pode dizimar um asteroide pode chocar e mudar a rota então eles sempre estão calculando atualmente a chance de cair um asteroide na terra é de 0,0000000075% é uma fácil ganhar na mega é basicamente isso é mais fácil tu acertar 6 os 6 números de 59 milhões de possibilidades do que cair um asteroide realmente cair um asteroide na terra caramba nunca mais acredito se cair acaba tudo é se cair nem pras colinas vai adiantar tu fugir eu sei que tu contou quantos zeros ali quantos zeros são são 7 zeros eu sei vou usar essa informação agora eu tenho dado isso aí ia ter 0 75 tu sabe né 75% das pessoas que usam estatísticas não sabem o que estão falando é muito bom putz estragou a minha manchinha da coisa eu tinha passado o dado eu passava eu que manjo dos dados é que nem o monarque 90% dos caras o monarque o cara dos dados é muito bom o cara tem dados não é que é assim se tu vê cara eu vi eu vi um ele falando que a mina chinelhou ele a Priori não é Priori do CNN né sem dados não é nada eu e ele não mas e aí ele ele fala o bagulho aí ele fica de boa aí ele acha que ganhou né aí ela vem com um dado que não existe tá ligado daí ele não mas não é assim tá então é a mesma coisa que tu vai louco não dá não vai a minha lembrou que eu ali foi louco o negócio Gabriela Prioli se não me engano o nome dela eu não sei eu não lembro eu vi esse parte uma loirinha do CNN era esse CNN que ela saiu eu vi eu vi só essa treta aí dela cadê os dados não sei dados não é nada e ele não mais não sem dados não é nada ele vai ele bravo mas já tava se irritando aí ele deu ele deu ela trocou de assunto e na mesma sequência ela volta com o assunto mais ou menos pá pra dar no meio dele e ele não mas não é assim então não é assim pra tua ideia não é assim pra mim porque eu tô falando a mesma coisa que tu agora retornando um pouco ao assunto todos os seriados do que a gente tá falando mesmo esse negócio dos asteroides e meteoro tem um seriado que o cara é um bilionário tipo é o Elon Musk Salvation é Salvation que ele cria o raio e na verdade o cara não quer é muito bom duas temporadas duas temporadas se não me engano e tava muito bom e eles cancelaram primeira temporada boa segunda temporada bosta aí cancelaram não deu a gente mas cara Salvation era muito bom cara era muito bom resumido é um seriado eu sei que o senhor era um negócio com a lua se não me engano que tu vê que eles cancelaram dá vontade de chorar cara agora o que eu vou fazer a história não tá contada Under the Dome que era muito boa também e eles se cortaram triste tem uma da Netflix que eu acho que poderia ser bem boa e eles cancelaram também na primeira que é O Nevoeiro O Nevoeiro tem um filme né que é O Nevoeiro que foi muito bom não é um de um treco de uma névoa que mata pessoas aí tem uma chuva depois minha namorada viu ela me falou mas eu não cheguei a acompanhar e aí tu não tem tem uma temporada só e aí não tem explicação do que que aconteceu se eu não me engano no último episódio o Guri sai na névoa pra proteger alguém e o Guri desaparece alguma coisa e tipo assim terminou o que que aconteceu com o cara tá ligado e tu fica é que nem não é que tem uns que eles terminam e cortam no metade e tem uns que eles fazem o que vamos abreviar esse final esse final o final ia ser daqui tias tempos a gente já tinha uma história vamos lá uma adiantada tem um que é o 666 Speck Avenue que é um que o o hotel assim é é do demônio tá ligado só que daí faz sentido meia 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 e daí o bagulho é muito agora eu não vou lembrar porque foi muito tempo e eles fizeram uma temporada só e eles conseguiram terminar na primeira temporada eles abreviaram a primeira temporada beleza se tu termina a série se tu dá um embasamento a explicação pro negócio eu concordo ou que seja pelo menos que seja explicação ruim tá ligado mas essa não essa o Guri desaparece e fica a história de literalmente de tu esperando uma segunda temporada exatamente o que vai acontecer com o cara e é que ele tem a intenção de fazer a segunda temporada e é bravo tu ser refém da cultura dos americanos né porque tu depende do que eles gostam não quer saber se o brasileiro vai gostar quantos desenhos a gente tem aí que a gente viu 24 episódios durante 12 anos e a gente nem sabia que era só 24 episódios tanto que rodou a gente achava que era gigante Sarah venha é um cavalo de fogo é um cavalo de fogo tem 12 8 8 episódios a gente viveu a vida inteira olhando não é é tudo é tudo esse uns americanos cara que nem aquele The Get Down é muito bom cara também eu gostei e eles cancelaram pelo nome eu não sei esse você não conhece é muito é é um seriado não se por assim tu bota não é um o desempregado vagabundo sou eu e o cara que olha a série toda hora de hora em hora é tudo e o Baeco e cara meu dia meu dia tem 36 horas tô vendo tô vendo 12 horas a mais que tu tô vendo cara não é que eu faço normalmente duas coisas ao mesmo tempo a TV tá tocando uma coisa eu tô fazendo uma coisa aqui e olhando outra ao mesmo tempo sinta a inveja de chimarrão nós ganhamos o mais quem vem na próxima prepara quem que vem não quem é que vem desculpa próximos convidados quem é que vem em sábado é o Nicolas Cordula ele vai vir trazer o que? um microfone queremos o microfone vai te trazer o cartão vermelho já tu sabe tem que trazer o presente agora vou meter umas vou meter umas vai eu quero a rua a Bordeaux meter umas não sei se tu é colorado agremista eu sou cerâmica tu é cerâmica? eu sou cerâmica pra não ter briga é igual qualquer com jornalista tudo como é que é ah eu torço pro Zequinha todos os jornalistas torcem pro Zequinha porque ninguém vai brigar com quem torce com o Zequinha olha engraçado né meu colorado eu sou colorado eu digo pelo jornalista tá ligado? mas é o colorado não praticante colorado que nunca foi em estádio não acompanha jogo não paga minhas contas eu gosto mas eu fui uma vez só no estádio eu acho bonita as duas últimas camisas de terceiro uniforme com interface são muito bonitas que é a rosa aquela e essa que é Bordeaux muito bonita bonita é a do Grêmio que eles lançaram hoje tu viu? ah eu não curti aquela claro que não cara claro que não parece que pegaram o plástico das piscinas eu olhei e digo caramba olha só o que estão fazendo eu digo sabe aquela piscina que tem um monte de desenho fora sim só tem o símbolo só tem o símbolo do Grêmio cara é horrível é horrível é que o Grêmio só dava valor pro dinheiro né cara o Inter o Inter diz assim ó Adidas vai dar 10 milhões as outras vão dar 30 mas é Adidas vamos pegar Adidas o Inter pensa nisso o Grêmio não qual é que dá mais dinheiro? é a Pimbolim vai ser a Pimbolim Pimbolim é a patrocinadora foda-se quem é que vai comprar essa camisa flash uniformes ficar feliz ó meu ferre-se quem é que vai comprar não tô nem aí como é que é pituleca pior que o Grêmio é uma ah isso aí me dá uma raiva cara dos últimos anos é topper topper umber topper umber topper umber olha cara não não tem quem nasceu nos anos 80 é que tinha camisa de Adidas agora nós é só topper umbo topper umbo e isso que foi o campeão do monte de bagulho e a última esse foi capa a última eu acho diferente era capa cara nós temos um nós estamos um ritualzinho um ritualzinho de pedir pro convidado olhar praquele ser iluminado lá e convidar alguém eu acho que teria um papo um assunto legal pra nós aí desse lado caraca assim do nada deixa putz mas a melhor mas a melhor coisa a melhor coisa é assim do nada a pessoa vem pensando ela já elimina ela já conversa porque a gente tem que alguém ficar bravo contigo conhece 5 pessoas que tem um papo muito legal tu escolheu uma as outras 4 não cai mal a intenção é mais uma frente é uma dessas ah sabe aquele cabeça que tu convidou e veio aqui ele não falou de mim mas eu tava esperando ele me chamar tem uma pessoa muito legal mas como eu falei eu sou péssimo com nomes que o guri ele trabalha com ele pedala assim tipo muito assim quando eu crescer eu quero ser que nem ele o guri pedala muito ele faz um trabalho muito legal de filosofia já escreveu poema já fez um monte de livro mas se tu estiver assistindo desculpa também eu não me lembro o nome do cara é tu mesmo é tu mesmo se você for chamado você sabe foi você que indiquei porque eu não me lembro o teu nome desculpa não depois tu tem no instagram? tenho depois me mando sem o nome de planeta sem o nome de constelação mas eu não me lembro o teu nome desculpa aí cara eu falo dados aqui então olha memória o vídeo tem 128 dicas de memórias aquele tem um é que o armazenamento o armazenamento do descolocar o C de nome está meio corrompido sabe era isso então era isso quero pedir pro pessoal seguir o Chimarrom podcast o Jairo Chimarrom Vozes do Oriente Marrom como é que é lá agora? agora é eu Vitor Renato que nome aí? nome de galã de novela mexicana de momento como é que a gente te acha no instagram? e é muito fácil Christian Vesfal vai estar escrito em algum lugar aí porque é super difícil de se inscrever e também se inscreve lá no Ciencias Astronomias exatamente Ciencias Astronomias se inscreve no canal deixa o seu like comenta e compartilha pra quem está lá no instagram muito obrigado por estar conosco aí e boa noite a todos valeu pessoal falou foi tri? foi tri? rendeu? de momento eu falo cara duas horas e meia caraca duas horas duas horas duas horas duas horas duas horas e meia a câmera aqui eu ainda estou apaixonado pelo oistein eu vi o vídeo pertinho dele eu vi eu estou apaixonado cara é muito mais cara que material que é esse? plástico PLA é a gata é o gato do Tio Rio vem cara é muito tri não vem nada não é pra ele entrar aqui muito legal pega o Tinho e meteu só meteu a partilheirinha meteu a partilheira e teve só né cara desculpa vai dar um aprecioso patrocinador esse nome é hoje deu tilt no meu depois eu coloco um depoimento no Orkut vai não não te considero pacas te conheço há pouco tempo te considero pacas ai que cedo cara é muito tri tem cuidado isso aqui estupido muito triste não precisa ele assinou tá eu que estou aqui não é vocês rapaz quer levantar moço se puder fica por ti né então fica aí vai que um eu não tô nem irme muito serviço tem que fazer já chegar um pedaço pra mim né tem que fazer um post pra mais dar hoje ah cara que bom de cabeça quando a gente me deu foi tri foi tri olha se deixasse se deixasse nós ir embora não dá pra falar de seriado se você fala de seriado é que o conhecimento e a astronomia qualquer outra coisa nossa é bem limitada então a gente não consegue ir levantando hoje mas quando fala de seriado foi longe até a gente desenrola bem qual é que é normal desculpa perguntar qual é que é normal de lives de vocês assim é uma hora e meia uma hora e meia acho que a gente falou um pouquinho demais talvez tu tenha watch do record record é duas horas e cinco né pode ser pode ser pode manter meu ainda o banheiro eu não pico nada até porque ele continuou falando nossa exatamente eu fiquei escutando sobre o transporte do gás eu não costumo eu não costumo picar muito eu gosto eu gosto de deixar o bagulho bem cruzão assim bem e eu vou me lembrar o nome do cara que loucura bom espero que vocês tenham gostado espero que tenha rendido o blog